Fala meus amigos, tudo bem? Sou o Valdir da Projetos Eletrônicos E eu vou falar pra vocês nesse vídeo Sobre a Prog ESP8266 Ok? Deixa eu mostrar um pouquinho mais próximo Beleza? Bom, eu já mostrei em outros vídeos a descrição dela E nesse vídeo eu vou mostrar todas as facilidades que essa placa nos proporciona Na hora de programar esse carinha aqui O ESP826601 Beleza? Eu vou mostrar como gravar o firmware nele Como alterar, como atualizar Como configurar o ESP na IDE do Arduino E como fazer um programa simples na própria IDE Acionando as GPIO 0, 1 e 2 Ok? Quando eu falo 1, a 1 é o LED da placa, tá? Nós temos acesso somente na GPIO 0 e na 2 Então eu vou mostrar como acende LED E por último Nós vamos montar um servidor Wi-Fi Utilizando somente essa placa Pra mostrar que ela pode funcionar De forma uma estandalone Somente ela Eu posso transformar essa placa num projeto já direto Não preciso de apoio de nada Essa placa foi desenvolvida Pra poder programar O ESP que tá aqui na placa da Valdo Nano Que a Valdo Nano, como eu já disse Ela não dispõe de recursos para a gravação desse componente Pra também facilitar Então Se você tiver a Prog ESP e a Valdo Nano Aí Você tem o sistema completo Eu quero pôr um firmware AT Aqui no ESP Pra funcionar Com o Arduino Nano Em conjunto na Valdo Nano Essa é a plaquinha Eu quero transformar essa plaquinha num produto stand alone Uma placa stand alone Um servidor Wi-Fi Um servidor web Essa é a plaquinha Ok? E essa plaquinha vai te proporcionar Aprender as funções do ESP É de forma bem simples e prática Basta conectar Um FTDI aqui E você já tem a placa totalmente funcional Deixa eu pegar um FTDI aqui Aqui é um FTDI Aí eu conecto aqui E tá aqui, ó Totalmente funcional Aqui eu tenho a chave de programação Dá pra ver Botão de reset Todos os pinos disponíveis do ESP Um LED Power E aqui acesso as duas GPIO GPIO 0 e GPIO 2 E ainda um GND Pra facilitar as conexões Aqui atrás da placa Estão as descrições de todos os componentes Que vão nela Assim você praticamente não precisa de manual E nem nenhum tipo de suporte Mas se precisar Aqui tá o endereço Do nosso site Que lá tá a descrição O pinout da placa E os manuais Beleza? Então vamos lá pro vídeo Já falei muito Vamos lá pro vídeo Ver todas as funções E as características dessa placa